Muito obrigada, Sr. Presidente, muito obrigada pela sua questão, que é uma das nossas principais preocupações. O nosso esforço tem sido sempre integrar nas medidas existentes do Governo as preocupações dos imigrantes. Nesse sentido, de facto, a maior parte da população de trabalho na agricultura é a população imigrante e, como disse e como a Associação Solim tem vindo também a mostrar, há de facto ainda medidas que precisam ser melhoradas. Nós melhorámos bastante os custos de língua portuguesa, português Língua de Acolhimento, que irá começar muito em breve. Abrimos um aviso de 2.2 milhões de euros. Entre as várias medidas há uma bastante importante. Poderão frequentar os imigrantes que têm autorização de residência, bem como aqueles que começaram já o processo e ainda não têm, ou os que têm o número de segurança social. E, portanto, assim poderemos abrir o leque de escolhas destes imigrantes e dar-lhes redes. Em segundo lugar, estamos a trabalhar uma abordagem de proximidade com os municípios, entre os quais Beja, mas também outros municípios no Alentejo e em todo o país, exatamente para haver um maior envolvimento, bem como com as empresas, para a melhoria das condições. Em terceiro lugar, os centros locais de apoio ao imigrante, do Alto Comissariado para as Migrações, são 116 do país. E em Beja, mas também noutros locais, têm feito um trabalho muito significativo a nível local. Por exemplo, há centros locais de apoio ao imigrante que vão com os próprios imigrantes às delegações regionais que não têm transporte, informam-nos sobre as questões de habitação, vão com eles arrendar a casa. É uma abordagem no local bastante importante. Por último, e só para terminar, dizer que também com os senhores autarcas e muito com o de Beja, temos trabalhado na estratégia local de habitação, que poderá melhorar e muito, tanto a nível de aquisição de habitação, como de arrendamento seguro, a habitação para os imigrantes. E por último, o próprio Alto Comissariado para as Migrações irá descentralizar os seus serviços para Beja e assim ter uma abordagem ainda mais eficaz que os imigrantes. E muito obrigada por ter trazido esta questão.